Música Alô amigo internauta, passando aqui para convidar você a assistir o nosso programa desta quinta-feira, dia 28 de abril. Nós teremos a presença dos profissionais da imprensa aqui dentro da Viraí, que participaram, transmitiram o campeonato estadual 2022, que se encerrou no último domingo, bater um papo com eles aí, saber da opinião, saber das colocações deles com relação ao futebol do Mato Grosso do Sul. Iniciando sempre às 18 horas, se você é claro, é o nosso convidado especial. Lembrando que você pode interagir através do YouTube, mandando perguntas para a gente. Fica então o convite, quinta-feira, dia 28, você é o nosso convidado especial, no Destaque da Semana, falando sobre o estadual 2022. Um abraço e até lá! Música